A minha alma me sede de vós e nos desejo, ó Senhor. A minha alma me sede de vós e nos desejo, ó Senhor. A minha alma me sede de vós e nos desejo, ó Senhor. A minha alma me sede de vós e nos desejo, ó Senhor. A minha alma me sede de vós e nos desejo, ó Senhor. Venho assim com o meu braço, 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 ó Senhor. A minha alma me sede de vós e nos desejo, ó Senhor. Venho assim com o meu braço, ó Senhor. E levar para vós minhas mãos A minha ansiedade saciada Com um grande banquete de festa Cantar a alegria Em meus lábios A minha amarecente de vós Me impus desejo, ó Senhor A minha amarecente de vós Me impus desejo, ó Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor A minha amarecente de vós Me impus desejo, ó Senhor A minha amarecente de vós Me impus desejo, ó Senhor A minha amarecente de vós Me impus desejo, ó Senhor Amarecente de 원